Oi galera de todo o Brasil, aqui é Maurício Taicimento, fazendo um vídeo para todos vocês. Essa minha música nova, viu galera? Agora é uma música inédita, uma música maravilhosa. Vou mostrar para todos vocês, para todos os fãs, como ficou essa música linda, maravilhosa. Vamos lá? Mais ou menos assim, ó. Eu estou apaixonado por uma coroa linda. Eu sou do interior, e ela é da cidade. Eu estou apaixonado por uma coroa linda. Eu sou do interior, e ela é da cidade. Quando a conheci, meu coração palpitou, pela primeira vez, que conheci o meu amor. Meu coração palpitou, pela primeira vez, que conheci o meu amor. E ela chorou, 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 e pra mim olhou. E um louco apaixonado, minha braça e meu amor. E ela chorou, 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 e pra mim olhou. Com lágrima nos olhos, pois não chore, minha flor, e ela chorou, 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 e pra mim olhou. E um louco apaixonado, me abraça e meu amor. E me abraça e meu amor. Valeu galera, beijo no coração a todos vocês. É um prazer mesmo estar aqui fazendo esse vídeo maravilhoso pra vocês. Fica com Deus, um abraço, fui. Beijo no coração a todos.